De pichações, arte. É bem mais bonito a parede com a arte do que a pichada, né? As pinturas nos muros dão outra cara à cidade. E foi pensando nisso que três amigos se uniram para uma ação social no bairro Taquariu, em Belo Horizonte. A Taíde sempre gostou de desenhar. Chegou a entrar para a faculdade de design gráfico, mas não finalizou o curso. É que ele tinha preconceito dos traços que fazia. E só há um ano e meio passou a levar o trabalho a sério como profissão. Eu achava muito caricato, o traço muito simples, uma coisa que qualquer pessoa podia fazer. Para mim, obra de arte era quando eu via uma obra de realismo. Uma pessoa retratar alguém, pegar aquela expressão da pessoa, eu achava isso muito fantástico. Os traços de Taíde se uniram ao grafite realista do amigo. Aos 13 anos de idade, o Nilo começou pichando muros assim. Pouco depois, com mais técnica, aos 16, ele transformou o grafite em arte. Com a ajuda de um sobrinho dele, fantasiado, ele criou o personagem O Menino Palhaço. E a ideia deu tão certo que hoje já são nove anos de profissão. Depois que eu morei fora, eu voltei e eu percebi como era sujo, assim, o bairro, como era mal cuidado. E eu sempre trabalhei em projeto social e chegou um ponto que eu percebi que nós não devemos esperar o poder público para fazer as coisas. Então, acho que esse tipo de ação vai gerar outras ações que vão melhorar a nossa comunidade. Grafiteira há nove anos. A namorada de Nilo também trabalha com imagens realistas. Uma das primeiras feita por ela foi a de seu Jesus, um dos fundadores da comunidade. A gente está tendo esse trabalho de trazer as pessoas para ter esse contato mesmo e a comunidade ser apresentada ao que a gente faz aí há vários anos. Para mim, eu acho importante porque todo mundo me conhece, né? E quem não conhece, conhecendo também. A ideia inicial era desenhar nos muros de quatro quarteirões. Mas as pinturas agradaram tanto a comunidade que surgiram vários convites para o trio de artistas. Um bom exemplo que o irmão está dando para a favela aí, tirar os meninos do crime aí da rua aí. Muda a cara também da favela? Muda a cara do bairro. Acho que dentro da comunidade, eu acho que ainda é um carinho ainda maior e me deixa mais feliz poder ajudar. Uau, bonito, hein? Parabéns aos artistas. A cidade de Belo Horizonte agradece.